Se você toma de 10 minutos a 20 minutos de sol, com sol forte, sem protetor solar, pelo amor de Deus, não bota protetor quando for tomar sol, né? Porque aí, no caso de absorção de vitamina D3, você vai bloquear a vitamina D3. Então, se você tomar de 10 a 20 minutos com sol forte, você pode tomar de 10 mil a 20 mil, que é o máximo que o corpo absorve por dia, né? Então, a nossa absorção natural do sol chega a 20 mil, mostrando que esse é o limite, né? Ou seja, o limite nosso é 20 mil por dia de absorção, tá? Então, você vai fazendo isso. Quando a pessoa toma uma dose alta, é porque essa dose fica na gordura e vai sendo liberada, né? Ela vai sendo administrada, vai sendo liberada para a corrente sanguínea, né? Para o corpo, para os receptores celulares. Praticamente, acredito que 98% das células do corpo têm receptores para vitamina D3. Então, você pode, sim, substituir, se você tiver condição de tomar sol forte todo dia, com 75% do corpo, né? Então, por exemplo, quando eu vou caminhar, o que é que eu faço? A primeira coisa é tirar a camisa. Vou com short e tiro a camisa. Não boto boné nem óculos. Então, eu vou ali e me exponho completamente, só a parte do short é que eu não pego sol. Então, vocês, mulheres, botam um topzinho, né? Botam um shortinho e vai caminhar, né? Então, tendo esse cuidado, né? E aí ... E aí ... E aí E aí E aí Obrigado.